Bom, boa tarde a todos. Meu nome é Adriano, trabalho na Tempo Assist, que é a maior empresa do Brasil aqui de assistências, 24 horas. E, acredito assim, open bank, eu acho que tudo vai ter que ser open no futuro. Por exemplo, a gente começou as nossas APIs lá na Tempo pensando em abertura de assistência 24 horas. Por exemplo, no caso aqui da geladeira, se der defeito, ele podia chamar uma API minha aqui para acionar uma assistência para poder a gente ir lá consertar sem o cliente nem saber. Então, eu acho que, no termo de banco, as próprias fintechs vão ter que... vão acabar consumindo tudo o banco se o banco não abrir. Então, tudo vai ter que ser aberto, então não tem jeito. Na parte de segurança, eu acho que trabalhar com um time de SI e desenhar bem as APIs para não ter furo. eu acho que a gente não vai conseguir prever todas as possibilidades e eu acho que trabalhar bem com o time de SI, desenhar bem as APIs, eu acho que a gente consegue resolver esses problemas. Bem, boa tarde, pessoal. Bom, no mercado de seguro, cada vez mais a necessidade de se publicar necessidades do mercado de seguros, no caso, cotações, no caso, prêmios, chamadas assistências, ela tem sido colocada dentro de uma prioridade das seguradoras. Hoje em dia, existe um termo que nós chamamos de bank assurance, que é onde nós publicamos todas as nossas partes interessadas às comunicações de funcionalidades corporativas. Então, dentro de uma companhia de seguro, a cotação é um dos itens que precisam ter a maior nível de comunicação. Então, por exemplo, nós temos parceiros de bancos que, até sites, diversos tipos de ramos de negócio que precisam ter uma cotação de um certo automóvel, de uma casa, de qualquer tipo de seguro. Mas só que essa cotação, ela precisa ter uma velocidade muito rápida, muito rápida. Então, dentro de uma plataforma de seguros, você tem que ter uma resposta muito imediata dentro de todas as outras seguradoras. Então, o nível de publicação de APIs, que, no caso, a Luísa falou sobre open banks, no caso das seguradoras, você precisa ter essa publicação de features de negócio de uma maneira muito rápida. E a API, ela é a melhor maneira de você publicar isso. Não vou dizer que é a única, porque isso já acontecia anos, anos passados. Você trocava arquivos, você trocava até e-mails, com anexo, com algum nome do segurado, enfim, algumas informações. Mas a API, ela trouxe uma agilidade e, principalmente, a segurança. Hoje, você precisa, de alguma maneira, dar uma velocidade e atribuir uma segurança ao negócio. Porque, toda vez que você trata de informações de pessoas, informações de bens, essa informação precisa ser muito bem segura. Então, hoje, a WSO2, ela é parceira da SOMP, na publicação de APIs. E, hoje, a gente utiliza um cenário de disposição dessas informações, dessas features de negócio, de uma maneira muito rápida. E isso é fundamental para o nosso negócio. Legal. Adriano, como você falou também de vários casos da Tempo e tudo mais, mas como você poderia citar alguns outros exemplos onde vocês estão usando APIs e quais são os benefícios dessas APIs? Bom, acho que é bom falar do começo. A gente começou... O primeiro estudo do time de dev aqui foi como que a gente vai começar no mundo de API? Porque uma hora ou outra a gente ia ter que ser aberto, ia ter que expor as nossas APIs. E a gente falou assim, vamos escolher o melhor parceiro. Acho que a gente acabou escolhendo o WSO2. Inclusive, a gente está muito contente com eles. E a primeira aplicação que a gente fez foi o nosso mobile. Então, a gente tem mais de 20 mil parceiros no Brasil inteiro e a gente precisava conectar esses parceiros de algum jeito. Em vez de ser telefone, a gente teria que colocar o mobile na ponta, porque a gente precisava saber se o prestador está chegando ao cliente, qual foi o feedback. Então, a gente começou com isso. Agora, a gente está abrindo as nossas APIs para seguradoras, por exemplo. A SOMP, infelizmente, ainda não é nosso cliente, mas poderia ser. Porque a gente tem todo o know-how para abrir assistência e eles têm todo o know-how para vender a assistência. Então, essa integração que a gente agora planeja para o futuro também fazer, além das seguradoras, o B2C, que é para vender para o cliente direto na ponta. Inclusive, se alguém quiser, por exemplo, a gente vai abrir uma assistência para deixar pública, qualquer pessoa vai poder abrir. Se algum geek, alguém quiser fazer uma abertura de assistência, por exemplo, na geladeira, como eu falei, ou colocar um... um conector lá no carro que abre a assistência automática, caso o veículo dê problema, um ADB. Então, é isso. A necessidade dessa evolução, para esse mundo desconectado, desse mundo de interação com algumas pessoas, na verdade, até com desconhecido, na seguradora, ela é muito... relutou muito. O mercado seguro vem do mercado financeiro, vem do mercado de bancos. E, se você olha hoje o mercado de bancos, você encontra muita baixa plataforma, você encontra muita diferença entre os diversos tipos de sistemas, você encontra legados em COBOL. Então, o seguro também é assim. Hoje, dentro da SOMPA, a gente tem N sistemas legados e a gente tem sistemas novos. Então, existe essa mescla muito grande e a necessidade dessa transformação dessas comunicações. Chegou um determinado momento em que a gente precisava expandir esses negócios para o mundo mobile, para o mundo entre os parceiros, porque uma seguradora tem diversos tipos de parceiros. Ela tem o parceiro, como as assistências, ela tem parceiros em negócios, ela tem parceiros em informação. Uma seguradora tem dados ricos sobre propriedades, sobre pessoas, sobre assistências já oferecidas. Então, de alguma maneira, esse conjunto de massa de informação é um grande valor para a seguradora. E outras necessidades, por exemplo, de diminuição de risco. Eu, por exemplo, existe uma necessidade de troca de informações entre seguradoras. Esse segurado bateu o carro quantas vezes ele fez fraude nessa outra seguradora. Então, essa necessidade gerou uma comunicação imediata, rápida entre as seguradoras. Então, essa necessidade da evolução para esse mundo de APIs foi muito importante. Existem N exemplos. Hoje, qual é a nossa atuação hoje em APIs? Basicamente, para a mobilidade, foi lançado... A Somp Seguros, ela tem seguro de saúde, seguro de joias, seguro de automóveis de alto valor, tem seguros, chamamos de massificados, que é seguro de residência, seguro de carros. Então, o que aconteceu foi essa necessidade de comunicar a esse público através das principais canais digitais que existem hoje, que é a necessidade de mobile. Então, a gente fez uma parceria com a OutSystem, que é uma empresa de desenvolvimento de portais e dispositivos móveis, e houve essa integração com o barramento e o nosso API. Então, hoje, basicamente, a gente utiliza para a comunicação com parceiros e para a comunicação com o mobile. Legal. Vocês falaram aqui em como as APIs estão possibilitando a abertura de novos negócios, comunicação com novos parceiros, enfim, trazendo novos modelos de revenue aí para a empresa, para ambas as empresas. E eu gostaria de vocês comentassem aqui com o pessoal como foi essa jornada. Porque vocês estão falando de um projeto que já aconteceu, mas acredito que vocês tenham muito a falar de algumas coisas que talvez não saíram como vocês queriam, que seriam alguns ensinamentos, algumas dicas. Vocês poderiam dividir com o pessoal? Bom, acho que é assim. A principal dificuldade é convencer o time de qual tecnologia utilizar, convencer a área de negócio que a gente vai demorar um pouco mais para fazer, mas depois ele vai poder ser reaproveitado. Eu acho que isso é um grande passo se você conseguir colocar o time de negócio junto com você, falando que há um desenvolvimento que eu demoraria, sei lá, um dia, eu vou demorar um dia e meio, mas isso vai poder ser reaproveitado no futuro. eu acho que foi a nossa principal dificuldade para poder convencer a área de negócio com isso. Bem, no nosso caso, foi uma jornada, eu considero até que curta, uma jornada, acredito que um ano, mas foi uma jornada bem difícil. A Luísa acompanhou com a gente, o Roberto, eles estavam bem próximos da gente nessa aquisição. O primeiro desafio é vencer a cultura de on-premise, onde você trabalha tudo dentro de casa. A SOMPA tem um parque de servidores muito grande e a gente precisava, de alguma maneira, desmistificar alguma coisa dentro do nosso negócio, dentro da nossa própria TI, para poder, primeiro, sair desse mundo on-premise. E a gente conseguiu em partes. Hoje a gente tem uma comunicação toda externa para dentro de casa, primeiro, dentro da nossa casa, dentro do nosso on-premise. E de lá a gente vai autenticar esse usuário na cloud e expor o nosso catálogo de serviços dentro da cloud. Então, a gente não conseguiu ser cloud totalmente, mas a gente conseguiu ir para algumas coisas e é uma jornada a ser feita. Então, eu digo, a primeira dificuldade é a quebra de paradigma dentro da empresa. Segundo, é o que um grande amigo meu falava para mim. Toda exposição tecnológica, ela não pode ser uma exposição de tecnologia, em si. Você tem que expor capacidades do seu negócio. Então, o que eu exponho? Eu não exponho uma camada de REST, eu exponho uma cotação de automóvel ao cliente em uma camada de API. E, a partir do momento que você faz isso, o que acontece? Você coloca uma lupa em cima da sua capacidade de negócio. Vamos supor, no nosso exemplo, aqui uma cotação. a partir desse momento, você coloca, você potencializa, potencializa toda a sua capacidade de negócio. Então, se você faz aquilo de uma maneira que não faz direito, você vai colocar uma lupa em cima daquilo que você não faz direito. Se você faz muito certo aquilo, você vai ter uma capacidade muito grande de expor o que você faz muito certo. Então, o grande desafio é você preparar a sua empresa para essa publicação de serviços. Então, aconteceu algumas vezes lá na SOMPO, onde o que a gente queria expor para a empresa desenvolvedora desses canais, que, no caso, foi o mobile, a gente queria expor para ele uma API, que eu não quero que ele saiba mais nada do que uma API, que isso é uma segurança da nossa informação. E, a partir desse momento, quando a gente fez isso, o parceiro encontrava o quê? Erros dentro da nossa API. Por quê? Porque o conjunto de informações não estava sendo entregue de uma maneira correta. E aí, o grande erro, o e-mail que mandava para a TI, para o negócio, era o seguinte, estamos com erro no API. E, na verdade, não era erro no API, era erro lá atrás, onde não tinha a informação extraída de uma maneira correta. A gente sofre. Então, assim, até você passar por essa nuvem de problemas, até identificar que o problema não é na API, o problema é lá atrás, aí a gente sofre um pouco. Isso daí é uma coisa também muito importante de vocês entenderem que esse é o desafio. É vocês entenderem que a exposição daquilo que você está colocando na nuvem, você vai colocar uma lupa sobre aquilo. Se aquilo não foi bem testado, não foi bem implementado, se existe algum tipo de problema naquilo, aquilo vai se potencializar. Não que não possa ser lançado, mas tenha que ser respeitado e tenha que ser tolerado. Você tem que trabalhar em favor daquilo. Então, do início da jornada, da crepa do paradigma até a exposição de serviço, acredito que esses são os maiores desafios. Obrigada. É importante esse assunto, porque hoje tudo é API. API é cola digital lá por causa da transformação digital, todas as empresas querem se transformar. Só que o mais importante que a gente vê é que não adianta a empresa escolher uma plataforma senão tem toda uma cultura, um engajamento por trás. Porque, se não tivesse engajamento, com certeza o projeto não vai andar ou talvez não vai andar de acordo com a expectativa da empresa. Então, e ainda falando sobre API e transformação digital, o que que... Mas deixa eu só fazer uma coisa aqui que eu esqueci. Chegou a cerveja, pessoal. Chegou a cerveja. Vou mostrar para vocês, tá? Do Zé. Como é que é? Ó, delivery do Zé. Geladinha, viu? Depois podem tomar com o Jefferson, depois eu guardo, depois do painel. Porque, quem fez pergunta vai ganhar. E aí, o que que, assim, você, como uma pessoa que trabalha com TI, se alguém perguntasse definição de API, o que que é um trabalho com APIs trouxe para a empresa como um todo? Ah, eu acho que, assim, a gente sempre explica, assim, que vai conectar qualquer coisa, né? Desde um mobile, um web, um IoT, vai conectar, a mesma API vai poder ser usada em várias das coisas. Então, eu acho que é isso, deixar a definição. Tá, então, a definição seria, a definição seria reuso? Reuso, principalmente reuso, né? Eu acho que reuso e depois a gente pode expor ela, eu acho que isso ajuda muito a TI. Tá, legal. E, Guilherme, o que que tu diria? Bem, eu diria que, principalmente, você ir para esse mundo de APIs, você, de alguma maneira, expõe, é uma transformação, porque você expõe a massa de pessoas, no caso, se você colocar uma API pública, ou você cria uma camada de exposição maior daquilo que você faz. Eu acredito que essa é a grande virada aí de um conjunto do que aconteceu na SOMP em relação a APIs. E a questão do reuso também é muito importante, porque, às vezes, você gasta um tempo maior para poder testar, publicar uma API, mas, daqui a pouco, você ganha um conjunto de ações que você entende que aquilo realmente andou mais rápido. Nossa, isso aqui ficou melhor, aqui está muito mais rápido. O projeto do fulano e do ciclano foi melhor do que o outro. Por quê? Na verdade, não foi melhor, porque um conjunto de reutilizações foram feitas. A equipe do Centro de Competência de Integração nossa tem um catálogo de serviços que, ali, eles consultam ali primeiro de alguma maneira e já tem um conjunto de informações que já podem ser utilizadas. Então, você ganha uma agilidade muito grande. Legal. E vocês acreditam também que facilita novos canais de revenue, novas linhas de negócio? É mais fácil atingir novas linhas de negócio expondo e controlando APIs? É bem mais fácil, porque hoje a gente trabalha no B2B, a gente trabalha direto com os nossos clientes. A gente vai ter agora clientes físicos, então vão abrir o leque de poucas empresas para milhares de pessoas. Então, expande muito isso. Com certeza, tem essa possibilidade de aumento, e principalmente na capacidade de você trocar de parceiros ou oferecer essa diversidade para o negócio de capacidade de parcerias. Então, por exemplo, existem algumas empresas de ramo de assistência, ele participa de uma, existem outras no mercado, e você acaba quase que fazendo uma possibilidade de leilão. Você, dentro da própria API, você consegue fazer um controle de billings, onde você determina uma capacidade que aquela API pode consumir, e aí você coloca N parceiros e começa a trabalhar numa pluralidade melhor do teu negócio com parcerias com outras empresas também. Legal. Pessoal, a gente tem aqui ainda seis minutinhos e eu já fiz várias perguntas para eles. Não sei se vocês querem fazer alguma pergunta. Tem a cerveja. Acho que o pessoal do fundo está bem quietinho, não é? Joga a cerveja! Ah, não sei. Sem perguntas? Então, Guilherme, Adriano, eu gostaria de agradecer a presença de vocês. Pessoal, espero que tenha sido produtiva essa conversa do Guilherme e do Adriano para a carreira de vocês, para o que vocês vão voltar para a empresa de vocês, enfim, passar para os colegas que não vieram. e eu acho que agora é o break, mas o Rodrigo quer falar alguma coisa aqui. Pessoal, na verdade, a gente vai por um intervalo agora, um intervalo de 15 minutinhos. É tudo aqui dentro, o banheiro é aqui perto, então, para ser rápido, para a gente ganhar tempo. Porque, assim, quanto antes a gente acaba o evento, antes começa o happy hour. Beleza? E, assim, mas antes eu queria só pedir para vocês, não sei se vocês já usaram essa funcionalidade do aplicativo do LinkedIn, vamos aproveitar que vai ser um momento de network agora, se vocês abrirem o aplicativo do LinkedIn no celular e forem ali no Android e no iOS também tem, tem uns bonequinhos aqui embaixo que é onde você convida as pessoas, você vai achar um botãozinho lá no topo chamado find nearby, que é localizar quem está perto. Habilitem isso que todo mundo que está aqui vai começar a aparecer aí, a gente consegue se conectar e aumentar a rede e começar a trocar algumas informações mais fáceis, ok?